Beleza negra, África, Bahia. Tu vai no cerne dessa batida. Isso é candomblé, cara. A batida do funk é o babado. Você dizer eu sou uma mulher negra ou eu sou um homem negro significa você ter consciência do que significa isso. Vocês querem saber como que vai ser o futuro dessa indústria? Tá aqui, ó. Não tenha medo. Eu prefiro tomar atitude. 66% do Brasil é preto.